Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. É o seguinte, galera, hoje, depois de muito tempo, sem uma lenda nova, até mesmo sem lenda no canal, hoje a gente vai trazer uma lenda inédita e muito nova aqui no canal. E se der muito certo, a gente sempre vai estar voltando nela. Ela ainda não tem um nome específico, a gente só tem a história mesmo. Porque a história também tem um pouco... Falta bastante informação, tem histórias aqui, histórias lá. Toda lenda é assim, a gente já está acostumado. Mas, mano, tecnicamente é essa casa que está aparecendo, hein? Essa casa aí é uma casa aí que a gente pode colocar aí, meu, muito antiga. E é um casarão, se você for ver isso aí antigamente, é coisa de rico, meu amigo. Segundo informações é casa da época dos escravos, tá ligado? Tão antigo que é, na época dos barões. Lembra? Quem acompanha o canal sabe o que é os barões. Os barões do café, que era dono de todos, de tudo, de todos. E só que, na verdade, aqui se trata que falava que era um tal de capitão, tá ligado? Tipo, um bagulho é assim, mano. Tem barão, capitão. Eu acho que você vai ser como já foi mais do sítio e tal, você vai saber, informar. O que é isso? Ah, todo mundo tinha, tipo, como não tinha em rede social nessa época, né? Todo mundo era conhecido por um apelido. Um era um capitão, outro era um coronel, outro era um barão. E assim, o pessoal ia se conhecendo por isso, né? Tipo, por um apelido pra se entender quem que é a pessoa. De quem que manda no pedaço. Isso, na hora que você falava o nome, chegava a arrepiar. É, então, mano, a gente já foi na lenda do coronel, a gente já foi na lenda do barão, barão 2, e agora é a primeira lenda do capitão. Então, mano, é uma casa, obviamente, abandonada, com certeza assombrada. Já falamos aqui que o pessoal aqui da propriedade disse que já tem lendas que se arcam essa casa, lendas que se arcam próximo a essa casa. Muita gente não tem coragem de entrar. É uma casa, mano, estranha, não é se mentir. Então, mas, tecnicamente, é uma época... É uma casa da época da escravidão, onde acontecia tudo, mano. Onde os próprios seres humanos não tinham seus próprios direitos. Então, vocês não estão ligados à atrocidade que acontecia naquela época. Hoje, fi, hoje está tudo na justiça, está tudo bonitinho, fi. Mas, antigamente, tinha gente que realmente, mano, não tinha sua própria liberdade, era bagulho feio. E hoje, né, mano, a gente trouxe uma equipe forte, botão, né, mano? Chama, pai. Essa lenda, você já veio de dia no Elite. Já vim de dia com os Elite, né? Mesmo de dia, ela é meio pesada. Só cumprimentando o que você falou ali, tipo, o capitão, o pessoal que mora aqui está falando que é tal de capitão Eusébio, o nome do capitão que morava aqui. Entendeu? É, eu vou falar só capitão, né, porque... É mais fácil também, é coisa boa. Mas, assim, ó, a gente voltou, veio com o Elite, de dia é meio uma cabra, a noite é a primeira vez agora. O que você achou, Dani? Não, então, igual a gente está reunindo informações, né, igual a gente conversou com o pessoal, era uma lenda que a gente não estava permitido nem falar enquanto você não viesse. Sim. E, igual assim, a gente veio com o Elite, que é a nossa função, né, achar lenda e conseguimos trazer, né, o Renato para essa lenda, mas a lenda é penetrada. E uma lenda, galera, não é construída assim logo de primeira. É, você vem, vai, anda, vai fazendo amizade, vamos contando informaçãozinha aqui, vai no vizinho ali, vai ali, e a gente vai montando algumas coisas, mas a gente nunca vai saber 100% das coisas. Roma também. Mano, estou ansioso, hein, velho, que história, hein. Primeira lenda de noite agora. Primeira lenda do Roma que está montando para o canal. O Léo também deixou de vir na balada para vir. Parabéns. Pois é, parabéns. Palmas para o Léo, gente, todo mundo. Não, bati palma, vim de verdade, gente. Foi ele, deixa ele na balada. É ele mesmo. Renan. É um cara, um membro, né, antigo, né? É, que sempre vem, né? E o Bruno Barretos. Salve. Eu não venho, sei que nem fomega, vai, bora. Então, mano, é isso, por que eu estou tão na expectativa? Porque é uma lenda realmente nova, eu quero explicar tudo para vocês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma imersão dentro da casa, vamos adentrar, vamos filmar tudo, e estou até com a câmera de visão noturna ali no carro, e a gente precisa fazer algumas coisas. Vamos entrar, mas com certeza, essa casa, já estou sentindo energia daqui, essa casa promete muita coisa ruim, tá ligado? Se for usar a câmera de visão noturna, eu quero usar, é que eu... Fechou. Então é isso, galera, sem mais enrolação, e... Não tem nada, hein? Faz tanto tempo que eu não vi no Caçador de Lendas. Deixa eu ver, foi. Então é isso, galera, sem mais enrolação, e partiu a mais um Caçador de Lendas. Bora, rapaziada. Aqui é a entrada? Acho que é. É fechada aqui? É, já não está fechada. Olha para trás também, isso, boa, Renan. Está fechada, hein? Aí foi. A casa está caindo outro pedaço. Está segura. É, a casa está toda rachada aqui no meio. Alguém quer olhar lá para trás ali, ó? Renan, quer ele... Entra, Dani. Vai, Rominha. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tem bastante... Acho que o negócio... Tinha bagulho de galinha aqui, sei lá. Cuidado. Aqui da onde? Aqui da, mano, no meu freio. Ah, dá no seis também. Espera aí, vamos todo mundo junto, hein? Ó, não pode passar a perceta do teto, tá? Tem uma entrada aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Está, tipo assim... Eu preciso que alguém cuida da direita ou da esquerda, vai. Tá, eu estou à esquerda. Deixa o Léo. Vai, Bruno. Vai. Vai. Olha essa porta aí que ninguém olhou. Tá limpo, tá limpo. Vai, Léo. Um, dois, três, vai. Casa, sabe o que está me chamando a atenção? Mano, está toda rachada, achei... Você vê que a casa está toda rachada, cara. E ela está caindo. Toda rachada. Mano, olha o tamanho dessa aranha, meu Deus. Está bem ligado aí no chão, bem regaçado. Mano, assombradíssimo. Ah, ela tem também porão. Porão não, é sótão. Cuida aí, cuida aí que as bandeiras estão tudo pontas. Essa casa tem subsolo? Tem. Tem? Tem porão. Onde fica a entrada? Fica lá embaixo, lá do outro lado. Então a casa é toda oca por baixo? Tem partes, mas tem um que dá para andar de pé lá, o outro só a gatinha. Não é problema. Olha que estranho como a casa é toda rachada, mano. Olha isso. E você vê que ela é muito antiga. Ela é tão antiga que olha o tijolo da época. E não é cimento. É barro. Ah, aqui é cimento. Tá quieto, por dentro. Calma aí, só cuida aí. Pronto, você quer para... Ih, só vou terminar de olhar aqui. Caralho. Olha, essa parte... Nossa, tem um morcego aqui, velho. Ô, parece que era uma prisão aqui, né, mano? Essa parte de cima dá para subir, Bruno? Não. Mano, tem um morcego que está preso ali no teto. Meu Deus. Nossa, ele pula em cima de meu corpo. Mano, estou morrendo de medo, sério. Ô, cuidado com esse teto cair em cima de você aí. É. Aqui é o quê? É uma sala? É uma sala. Tem... Está quebrado o chão ali. E o teto também. Olha o morceguinho. É o morcego aqui. Essa porta de cima, Léo? Não testei, deixa eu ver. Não, trancada. Trancada com chave ainda. Bora. Essa parte de cima, alguém já subiu? Não, porque está tudo destruindo. Ah, tá. É. Aqui é essa porta, né, Léo? Isso, acaba de ter batido aí. Pessoal, só tomar cuidado aí fora, hein? Olha aí que massa, mano. Tem cabelha. Mentira. É? Nossa. Boa, Rominha. Olhando pra trás sempre. Caramba, mano. Ué, é muito antiga a casa, velho. Olha aí. Olha aí, meu que tá, Rom. Eu tô sentindo até um bagulho ruim, velho. Essa casa é estranha, hein? Ó, ó, você pega quando é casa antiga. Olha a parede, ó. É toda essas teias, tá ligado? De muito tempo atrás, já foi embora. Mas pra época era uma mansão, mano. Isso aqui é, isso aqui é casão. E aqui é alto? Um pouquinho. Um pouco. Uns dois metros. Ali embaixo é um solo, hein, Trav. Aí, caralho. Deixa eu ver ali. É. Cara, a casa é interessante. Eu tô só me sentindo estranho. Mano, essa casa é horrível. Até de dia. Tô me sentindo muito estranho nela, só. Cara, só dá uma... Vou deixar lá. Eu vou dar uma visão por fora dela. Ai, meu Deus. Nossa. Meu Deus, mano. Uma abelha batendo em mim. Eu já bati com a cara ali no negócio. Não, não, não. Nossa senhora. Cuida, não. Dá pro podre aí, cuida aí. Tá. Nossa, eu já bati com a cara dentro daquele arame que eu falei pra tomar cuidado. Olha isso, véi. Aqui é o que, Dani? Aqui é o calzinho. Hã? Eu usava pra guardar bicho, essas coisas. Vem comigo, Léo. Aqui você vai encontrar as entradas. As entradas do busco de sol. Tem várias janelinhas pequenininhas. Eu morro com outra. Eu tava vendo. Bora. Valeu. Olha essa árvore que sinistra na beira da... Ó, tome cuidado que por aqui tem buracos. Olha essa... Mano, olha... Olha essa árvore. Olha essa avançola. Ela vem debaixo da terra. Hã? Debaixo da casa, ó. Ela vem, a raiz. Tá vendo? Nossa, essa árvore. Olha o que é satânico. Olha isso. Parece um pouco a mata do meio satânico. Olha a árvore. A flor que ele nasceu em cima. Mano, essa árvore não tinha... Não tinha nessa casa. Pode ver que ela cresceu. Se essa árvore já deve ter uns 70 anos, até mais... Imagina a casa. Nossa, mano. Olha aí sim, mano. É verdade? É isso. Mas não muda nem... Olha lá. Olha aí, mano. Galera, vocês não sabem... Olha aqui, ó. Olha isso aí. Olha lá, mano. A entrada de cima. Vamos dar volta? Cara, estranha a casa, hein? Tá todo mundo bem? Tá. Eu tô aqui por último. Pode ir. Ah, aqui é uma das entradas? É. Nossa. Aqui que fala, então, que era onde os escravos ficavam? Não. Na real, tem um quarto lá dentro. Tem um quarto aqui dentro? Um quarto aí dentro. Cara, não. Melhor deixar isso aqui pra outra vez, mano. Olha aquela entrada ali. Mano, aqui é a entrada do bagulho? É a entrada principal. Deixa eu ver também. Deixa eu ver. Ah, não, não. Tá doido, mano. Ah, mano. Deixa eu passar pra cá. Ô, nós entra. Véi, já fui em várias lendas. Mano, isso aqui não tem coisa boa aí, Renato. Tô com o sentimento maior ruim, mano. Mano, não tá legal, véi. Tô... Você é doido, mano? Vamos dar um ar. Vamos dar um arzinho. Nossa, véi. Sério. Malzão mesmo, de verdade. Tem uma abelha pra seguir no lado. É, mano. Tem uma abelha pra cima de mim. Vamos, Roma. Você tá bem? Vamos, bora. Tem um cacho de abelha aqui perto, gente. Roma, você tá bem, Roma? Roma? Você tá bem, Roma? É, vamos pegar a 7S. Vem. Tem algo muito estranho aqui, véi. De verdade. Como assim? O que você tá sentindo? Aqui na parte de baixo, você fala? Não, não. Tô na casa, véi. Uma dor no coração, tá acelerando. O que que é? Não é porque você não tá acostumado a vir? Não, não é, véi. Já fui em várias lendas, mas acho que tem algo estranho. De verdade, véi. Vambora. Vem, vambora. Vambora que tá... Vixe Maria, tá cheio de abelha aqui. Mano, olha que casa estranha. Olha o tanto de entrada por baixo. Mas, galera, eu tô recuado dessa casa. Vocês não estão ligados. O tanto que essa casa é assustadora. Eu vou dar um ar, vou dar um tempo. Ô, não deixa a Roma pra trás, não. Ô, Roma, vem pra minha frente, Roma. Não fica por último, não. Cara, melhor sair daqui. Vamos ficar um pouco longe dela. Porque, mano, que casa assustadora, véi. Vocês não tem noção, mano. Muito estranha essa casa. Sério, muito. Galera, nesse dia eu dou um time. Tá um dia ruim, tá ligado? Eu considero, assim. Uma casa muito tenebrosa. Ela, assim, é uma casa muito diferente de todas. Não é aquele bagulho que acontece algo assustador, tá ligado? Eu mesmo, eu mesmo, tipo, assim... Sei lá, mas parece que tem alguém olhando a gente toda hora, tá ligado? É, a energia dele tá muito ruim, né? Mano, é uma energia muito ruim. Eu fui em várias lendas, mas, meu, tem algo estranho aqui, de verdade. Tem coisa aí, véi. Ela vai tomar um ar, a gente não vai deixar essa lenda pra lá. A gente vai voltar nela. Perdeu o boné? Perdi. Mas, mano, todo mundo, concorda que a energia é estranha? Não, tá demais, demais, demais. Ô, na hora que eu olhei os quartos... Aí que eu olhei embaixo, que até o dono da propriedade falou assim, era uma casa, embaixo moravam os escravos. Mano, deu um bagulho muito ruim, eu não tive coragem de entrar embaixo. Mas não por medo de fantasmas, essas coisas. Medo da energia mesmo, uma energia pesada. Mas no próximo eu tento entrar. Então, mano, chega por hoje. Vamos dar uma respirada aí, porque é muito ruim, mano. É nóis, estamos voltando pra lenda com tudo. Mas agora não é preciso pelo menos... Mano, num tempinho pra dar uma respirada, porque, mano, não tem coisa boa aí dentro. Mas a gente vai entrar. Isso pra ter certeza. Não, a gente vai entrar em tudo lá embaixo, tudo, mas não tem coisa boa aí dentro. Vamos, vamos juntos, galera. Vamos, vamos juntos. Vamos, vamos juntos. Vamos, vamos juntos. Vamos, vamos juntos. Obrigado.